Capricorn Zombie Apocalypse Sei lá se vai ser magnífico ou não Vou só fazer aqui mais duas espadas Deixar aqui uma picareta que eu não vou precisar Vou levar aqui uma crafting table Pode ser que seja preciso Vamos armar Então vamos lá O que estou a fazer? Prontos Espada feita Vamos ver se precisar de alguma coisa Eu acho que não Vou fazer só mais um machado Tenho ferro de sobra Prontos Um machado E uma pá também Um kit básico Um kit básico Um kit básico de ferro Só falta o peitoral e as botas Vou fazer também o capacete Porque aquele ali já está a cair E bem Estamos aqui armados já Estamos aqui armados Só falta esperar aqui Este ferro aquecer Enquanto isso Enquanto isso vou vos mostrar Isto aqui que eu encontrei Não faço a mínima ideia do que é Um pedaço Um cristal negro O que é O que é isto? Alguém me consegue explicar? O que é? O que é isto? O que é? O Homecraft O que é isto? Aquele efeito ali Parece um galáxia Um universo ali dentro Sério Alguém me explica o que é aquilo Vamos fazer aqui uma Massa Assasino de vacas Não preciso de farm de vacas Não preciso de farm de vacas Pelo menos por enquanto não Tem que matar várias Tem que matar Aqui no soco mesmo Tem que matar aqui no soco mesmo Vamos lá Vou matar todas estas vacas que vou encontrar Mesmo para ter tipo Sei lá Uns 5 packs de carne Uns 5 packs de carne se não ia precisar Para comer carne tão cedo Morre Morre Eu sou muito mau Vamos lá Morre Morre Vamos lá aí Morre Mato Mato tudo que eu encontro Tem ainda mais vacas para ali Matar-se-se aqui também Nenhuma vai escapar do meu radar Uau Vamos matar aqui Um Se ela fosse uma tourada Como se Se tivesse de espetar As facas no No corpo Já agora Nada contra quem gosta mas Acho Acho A tourada algo Dispensível Que eu queria muito ver O oposto A situação de se divertir Se fosse um tour Enfiar facas Num bombar Não queria ver se alguém ia gostar Mas enfim Isto agora não importa Aqui já 50 carnes Já Daqui um bocado já fica um pé Olha Haha Encontrei até alguma coisa Vamos já explorar aquilo Só de terminar de matar estas vacas Quero saber Eu não consigo ver vacas Que eu tenho de matar Preciso matar as vacas Su Vamos lá Tu também Vamos lá matar aquelas ali Já fazer o O O full ferro de Armadura E já vamos explorar aqui isto Isto é algo interessante Já estou a ouvir zumbi Estou a ouvir zumbi 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 é o mesmo Tem alguma coisa ali dentro Sim Não sei o que é Mas tem Vamos lá Deixa-me só a fazer ali o full ferro Armadura Armadura Vamos lá Olha Até já acabou Vou colocar aqui já Oito carvões Vou colocar aqui Vou colocar aqui a carne Aquecer Então Não é aqui Aqui Um peitoral E um capacete Guarda ali E Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver o que é que tem ali O que é que tem ali naquela dungeon É ali é ali é ali Não faço a mínima ideia do que é que me espera mas Já estou com medo Já estou com medo Olha Wow Meu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus O que é que o Aלjean Algumas Ah Ah Enfim Preparare E E I Spawners ali Ai Não Enfim Vamos lá Ah Não Antes de entrar Ah vou ter que ficar aqui as tochas Não vou entrar além daquela lampiante sem tocha nem sonhando eu vou levar aqui um pack a mais antes disso eu vou levar a cama comigo não 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 vou levar não vou levar nada não vou levar nada deixa-me só anoitece logo anoitece logo anoitece vamos ver acho que já da deu vamos preparar para um grande confronto que vem por aí uma dungeon não se espera não faço a mínima ideia de que dungeon é mas suponho que seja do timecraft vamos lá vou entrar aqui vou só cober não 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 ai meu deus meu deus do céu meu deus não 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 esqueleto não meu deus ai não meu deus do céu meu deus não sai não sai não tem que quebrar o spawn o spawn 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 não para de spawnar ok ok não é assim tão grande como eu pensei que fosse quebra isso matem-se ai matem-se matem-se vamos lá ver Jesus isso ai não não meu deus meu deus meu deus como 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 não estou a atacar ai este aqui vai este aqui tá vou ficar aqui parado não meu deus não 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 vamos lá suicida vamos lá vamos lá morre 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 o que é isto estou estou a ficar maiores com uma senha O que é isto? O DIAMANTE! Vamos fazer o seguinte... Eu vou gastar primeiro isto. Deixar aqui este ferro de reserva. Não! Não! Um bau armadilhado. O Dungeon foi esta. O que é isto? Olha, dá para fazer farm de experiência com isto. Muito bom! Já valeu a pena. Já valeu a pena. Temos até aqui uma pedra com musgo. Para se quiser fazer alguma decoração. Alguma construção. Valeu a pena, valeu a pena. Vamos recordar isto aqui já tudo. 56 carnes. Meu Deus do céu! Não cabe aqui tudo! Não cabe! O que eu vou fazer? Vou colocar a madeira ali em cima também. Outro peor. eu não preciso isto aqui para nada foi uma batalha difícil tem aqui ferro eu não quero minério aqui minério é para que é para lá enfim vamos já aqui voltar aqui a nossa acho que isto aqui não sei se é farinha doce é dar três ossos fazer antes isso que é para economizar aqui mais de espaço antes aqui ó mais de espaço de liberdade não sei para que é que estas gold coins servem mas irei descobrir vamos só já aqui iniciar de aqui para o norte em direcção do norte vamos ver se tem mais alguma coisa que eu ali encontrei uma dungeon vamos ver se tem mais alguma coisa para aqui parece que não vamos começar nossa exploração em direcção ao sul tem aqui este pilar no meio de uma floresta morta não sei porque vamos ver o barulho do zumbi está acabando aqui em baixo e vamos começar aqui a nossa jornada pelos biomas ai não acredito pensei que aquela dungeon realmente fosse maior nunca estava à espera que fosse só aqui eu o que é que é isto? oh Glym, oh The Witchery não faço a mínima ideia porque são umas parece que são mobs pacíficos eu não sei nunca bati neles para saber se eles batem de volta mas prefiro não arriscar só andar aqui um pouco a ver se encontro aqui já alguma coisa parece que está ali uma mancha preta ali daquele lado não sei se é petróleo não sei se é petróleo não sei se é alguma outra coisa vamos só ver oh já vi já vi alguma coisa ali ao fundo já estou e já estou a ver um bioma diferente esta exploração até que uma ovelha rosa não uma ovelha rosa não encontrei uma ovelha rosa a ovelha rosa meu Deus do céu a ovelha rosa é um dos valores mais raras que há mas enfim eu vou-me despedir aqui ao lado desta ovelha rosa a rara ovelha rosa é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e espero por vocês por mais um vídeo amanhã então é isso eu vou ficando por aqui e tchau e aí Tchau, tchau.